olha o pato olha pra lá bicho bonitinho né oi oi pessoal passando aqui pra avisar pra vocês pra continuarem no vídeo porque aí eu vou mostrar se eu passei ou não no rio tá e vamos ver o top speed top speed né da moto não sei nem falar como é que é direito mas vamos ver quanto é que a moto tá dando e vocês vão impressionar não sei se negativamente ou positivamente tá e é isso aí já vejo outros vídeos vou deixar pra vocês no finalzinho aí uma playlist do grau de como dar grau tá e outro vídeo bacana então assistam o vídeo do canal tá bom se vocês gostarem dos vídeos se inscrevem tá bom tamo junto e é isso valeu buraqueira demais com duas rodas tá difícil imagina com uma é buraqueira demais é isso até lor e é isso aí gente já peço pra vocês se inscreverem no canal tá dá uma força vai ter muito motocicleto bacana muito vídeo explicativo aí te ajudando numa dúvida e ó gente sem continuar até aqui vou deixar uma playlist um vídeo no final e outra eu quero ver reclamo crítica sua positiva pode criticar eu quero ver também vocês querem tirar uma dúvida ou outra pode mandar um texto pra mim né que eu vou ler e se inscreva tá então é isso não tope nada demais e aqui que a roça do meu colega ó só que a modelo tava lá eu acho que não vai tá aqui não ele não tá aqui nem tirando leite ele tá hoje ó ele tira leite olha o gado dele tudo ali então vamos voltar aqui por cima lembrando aqui pessoal tô batendo 100 inscritos não sei se quando eu postar o vídeo já bati mas tô muito feliz sei que não é um número pra tão grande mas pra mim cada um significa muito tá bom e é isso obrigado de coração mesmo e tamo aí qualquer dúvida é ou sugestão de vídeo já deixa aí tá bom muito obrigado gente fiquem com Deus vamos pro vídeo né então vamos voltar aqui por cima ó ó ó que terreno bonito ó que choveu hein pra lá já não choveu ó vamos voltar aqui ó ó ó ó Estou louco Estou naquipada, meu filho Opa Seria Estou rovendo a briga Estou reduzindo a mátrica Estou reduzindo a marxa Ó nós imitando o barulho da moto, eita, lembrei que ali tem um rio, hein? Será que nós passa no rio? Aqui é terreno da minha família, ó, terrenão grande, bacana. E aí, será que esse rio tem muita água, será que eu passo, será que eu não passo? Bora ver como é que vai ser, eu nem sei como é que tá o rio hoje, gente. Bezerra! Opa! A garganta é tão mansa que nem olhou, que já tem um rio, ó, pela descida que tem um rio. Eita porra! Gente, tá tendo marca de moto aqui, eu vou passar, hein? Eu vou passar. Eita porra! Bora que bora! Mudou um pouquinho aqui, hein? Ó a fumacinha saindo! Graças a Deus, passamos! Essa nós vimos aqui onde é que as motos passaram, que acho que é fundo, ó. Achei que sendo umas pedrinhas ali mesmo. Tem tempo que eu não passo aqui, eu não sabia que passava por ali por cima, não. E é isso aí. Agora que deu certo. Não importa o que deu certo, ele tá gravando ainda, e nós estamos juntos, mas é isso aí. Bota, 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 bota. E aí, eu vou passar o rio grau. E aí, eu vou passar. E aí, eu vou passar o rio grau. E aí, eu vou passar. E é isso aí, gente Vou filmar até quando parar aqui Mas nós estamos juntos sempre Tá ligado? E aí, gente E chegamos no destino Gente, a franzeira Eu acho que não passou de 105 De quarta Não sei se é assim, mas desde quando eu peguei ela O máximo que eu fiz foi 136 Mas foi numa descida Uma descida Que não tinha fim Pra mim essa fã não anda muito Provavelmente na minha não anda não Não passa disso E nem precisa usar a quinta Porque se eu usasse a quinta ali Só usei a quarta, macho Se usasse a quinta eu perdia mais força ainda E pessoal, vamos ficando por aqui, tá bom? Vou parar aqui na ruazinha de lado E tirar essa Isso aqui do capatete E é isso aí, gente Gostou? Se inscreva Dá uma conferida nos vídeos E tamo junto sempre Tá bom? Olha a fãzinha aí Ainda tem um pontinho Valeu Fiquem com Deus Vou deixar o vídeo pra vocês verem aí Fiuu 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 Obrigado.